A salada poque é uma salada havaiana com muita tendência asiática. Ela leva arroz japonês, peixe cru, muita gente fala que é um temaki na bacia. E é mesmo, são os mesmos ingredientes e os nossos ingredientes fresquíssimos, todos da Mar-Rio Pescados. Acompanhe a receita. O primeiro e mais importante para fazer o arroz é você lavar ele bem e com muito cuidado para não quebrar os grãos. Enquanto a água estiver saindo com o amido, a gente continua lavando. Gente, a água tem que sair assim, branquinha, sem amido. Agora que saiu todo o amido, a gente vai colocar numa panela direto, sem fritar, sem frizer aquelas coisas do nosso arroz normal. Agora você coloca o arroz na panela. Gente, eu estou usando um copo de arroz. Você pode, obviamente, fazer mais, mas é muito simples. Um copo de arroz, um copo de água. Outro detalhe super importante do arroz japonês é que você vai abaixar o fogo depois que ferver, fechar e não mexer mais, deixar cozinhar. Agora vamos preparar o tempero do arroz. O tempero do arroz aqui, como eu estou fazendo um copo de sal de arroz, eu usei duas colheres bem cheias de açúcar, uma colher de chá de sal e três colheres bem cheias de vinagre de arroz. Quando dissolver bem o açúcar e o sal, aqui no vinagre, você já pode desligar. Já está pronto o tempero do arroz. O arroz secou, a gente ainda não abre ele e deixa ele terminar o cozimento aqui nesse vapor por mais ou menos uns 10 minutos. Enquanto isso, nós vamos fazendo o molho do nosso peixe. A escolha do peixe é da sua preferência. Nós vamos usar aqui um pedaço de atum e um pedaço de salmão. Para o molho, nós vamos usar de alho, bem picadinha, uma pimentinha malagueta. Aí nós vamos colocar molho shoyu, vamos colocar um pouquinho de óleo de gergelim e vamos colocar umas duas colheres aqui de saquê mirim. Todos esses produtos você encontra na Marriu. Agora nós vamos colocar o suco de um limão. Nós estamos usando o siciliano. Você pode usar o limão da sua preferência. Agora nós vamos colocar o peixe no nosso molho. Enquanto a gente finaliza o arroz, nós vamos deixar o nosso peixe na geladeira marinando. Gente, agora o nosso arroz eu vou abrir. Olha que perfeição, que coisa linda. E a gente vai transferir o arroz para uma forma, bem delicadamente, para não quebrar os grãos. Na forma a gente espalha, bem delicadamente, e coloca o nosso tempero. Agora, para esfriar o arroz, a gente mexe assim, empurra e volta. O que a gente não pode é quebrar os grãos. Tem que ter muito carinho. E os shushimen e shushiuman, eles mexem até esfriar. Algumas vezes, usando até um leque, abanando até esfriar para parar o cozimento aqui com o tempero. Vamos, então, montar a nossa salada poke? Primeiro, a gente coloca esse arroz maravilhoso. Gente, ficou uma delícia. Só façam. Esse arroz japonês, na parte de baixo. Agora a gente vai colocar o peixe. O resto dos ingredientes, gente, é muito a gosto. Eu amo manga com peixe. Obviamente, se você quiser, você pode colocar abacate também. O abacate é muito usado. A cebola, eu vou colocar crua, sim. Mas você pode colocar a cebola também para curtir com o peixe, se você preferir. Claro que você pode usar a cebolinha, você pode usar a salsinha. Eu estou usando aqui no meu para enfeitar coentro. Gente, para ele parecer ainda mais, como dizem, né? Para ter maqui no prato, vou colocar um pouquinho de alga picada em cima. E para finalizar, depois aí do coentro, da alga, eu ainda vou colocar um toque de semente de gergelim torrada, branca e preta. E um pouquinho, para deixar ainda mais gostoso, de amendoim. E aí, gostaram? Gente, fica deliciosa. Se você gosta de comida japonesa, você vai gostar também dessa salada polka havaiana. E você vê, você pode fazer na sua casa uma salada maravilhosa e impressionar toda a sua família. E agora eu vou deixar um beijo aqui bem grande para a Fabrícia e para a Marcela, da Mar e Rio Pescados, que participaram conosco nessa receita. E aí